Destaque internacional, o mundo está intrigado com o sumiço do multimilionário chinês. Acompanhe com o Daniel Lian. O desaparecimento do bilionário chinês Jack Ma tem intrigado o mundo empresarial. Após ter feito críticas ao governo de seu país, o fundador do Alibaba foi advertido pelas autoridades governamentais chinesas. Como se não bastasse, ele seria o principal jurado do episódio final em novembro de um game show para empresários chamado de Heróis Empresariais da África. Sem dar mais informações, uma porta-voz do Alibaba disse que a mudança ocorreu devido a um conflito de agenda. O fato é que Jack Ma, um dos homens mais ricos e influentes do mundo, não é visto há cerca de três meses. Sua última aparição em público foi num fórum em Xangai, onde criticou duramente o sistema regulatório da China, em um discurso que o colocou em rota de colisão com o governo chinês e que resultou na suspensão do IPO, a oferta inicial pública de ações de 37 bilhões de dólares de um braço financeiro de seu conglomerado, Ant Group. Os órgãos reguladores chineses apertaram o cerco contra o império de Jack Ma desde sua fala, lançando uma investigação antitrust sobre o Alibaba e ordenando o Ant Group a promover uma reorganização de seus negócios de financiamento ao consumidor, e ainda incluindo a criação de uma holding. O professor de computação da Universidade Mackenzie, Vivaldo José Bretternitz, indica que o sumiço do mega empresário não é bem visto pelo mercado global. Não pode se esquecer inicialmente que a China é uma ditadura, né? Então o governo pode fazer o que quiser, certo? Então isso parece ser um procedimento padrão da China, né? Quando alguém desagrada o governo, o governo dá um puxão de orelhas e fala, olha, subverge, sai da mídia, desaparece, porque senão pode acontecer alguma coisa pior, né? E se alguma coisa pior não é só um impacto sobre as empresas, é alguma coisa pior realmente até para a pessoa física. O professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas, explica que esse é um dos pontos da relação governo-iniciativa privada. Quando a pessoa tenta, né, de alguma forma, querer se destacar ou se sobrepor às regras do jogo, o próprio regime, de alguma forma, faz aí uma correção de rumo. Isso não é anormal, não. Nos países asiáticos a gente vê que esta proximidade do governo com a iniciativa privada é muito grande. Já o professor Vivaldo acrescenta que esta parece ser uma prática comum na China e enumera casos semelhantes. O Richard Liu, que foi o fundador do J.D. Kong, que é o grande concorrente do Alibaba na China, ele sofreu uma série de acusações, inclusive de estupro, certo? E ele acabou ficando recolhido fora da mídia por quase um ano, tá? O Pony Ma, que também é o fundador da Tencent, que é o maior provedor de serviços de internet na China, também fez uma série de críticas ao governo e faz um ano que ele está retirado da mídia. Dentro de todo este cenário, crescem as especulações sobre o paradeiro do bilionário. E fica a pergunta no ar. Onde está Jack Ma? Olha, gente, nos anos 70, começo dos anos 80, quando os Estados Unidos se reaproximou da China, muita gente discutiu se valia a pena se aproximar de ditaduras terríveis, né? A China matou mais de 40 milhões de pessoas nos anos 60. E a resposta foi, olha, com o avanço do capitalismo, a democracia vem em seguida. Essa era a esperança que se tinha nos anos 80. Não é o que está acontecendo. Esses países, eles continuam como ditaduras aí estáveis e eles olham para as democracias desfuncionais do Ocidente e sabem que não querem isso, né? Não querem virar essas democracias desfuncionais. O problema é, para onde vai? Será que o capitalismo vai ser sustentável no meio de uma ditadura como essa da China? É o que a gente está curioso para ver. É o que a gente está falando.